Oi pessoal, já chegamos aqui na cidade de Saloá e olha quem veio conosco, Clemilda, tudo bem? Oi pessoal, tá tudo bem, graças a Deus. Então agora nós vamos querer ir primeiro na sapataria ou na loja de roupas? Tão tremendo de frio, é? Aqui tá um frio muito grande. Eles estão morrendo de frio, minha gente. Então nós vamos logo, não é menor olhar a loja de roupas não, já que eles estão com frio. Vamos ver se a gente consegue um casaco pra esse menino. Aqui tá sustento, mas pra você sustentar não. Sim, pra sustentar ele. Não, não quero não. 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 Eu moro no Jaqueirão, aqui em Saloá mesmo. Mas foi um prazer lhe conhecer. Prazer é todo meu, querida. É um sonho que eu tô realizando. Lhe conhecer pessoalmente. Que é? Tô emocionada. Que maravilha. Esse aqui vem cá, nego. Esse aqui é meu esposo, viu? E é seu esposo? É, meu esposo. Sem problema, assim, claro. É, viu? Tudo bem? Como tá aí? Tudo bem? Tudo bem. Essa é a Cristina, nego. Mãe, se eu ver essa mulher agora, nossa, que emoção. Eu fico tão emocionada. Ah, que maravilha. Eu tô tentando me escrever, ligar pra você. Eu tentei, mandei tantas mensagens. E foi? Foi. É porque esse WhatsApp, como é o nome? Cidinha Barra. Cidinha. É porque esse WhatsApp tem muitas mensagens, acaba até congestionando. É verdade, viu? Mas eu vou dar uma olhada dentro, pra ver se eu encontro a sua mensagem, tá bom? Com certeza, menina. Com certeza. Tchau, querida. Tchau. Tchau, meu amor. Foi. Prazer. Oi, eu moro no Jaqueirão, o João, o Padreano, mas... Aqui é o Samoá, né? O Samoá, né? Tá bom. Eu pedi até a Xena pra me levar onde ele mora. Foi. Onde você mora? Tchau, querida. Tchau. Tudo de boa. Tchau. Tchau, com certeza. E aí, gostaram das roupas? Adoramos. Então, cada um escolheu suas roupas, sua sandália. Tudo bonito. Vai estar todo mundo chique. Agora nós vamos até a sapataria aqui da cidade de... Que cidade é essa? Saloá. Saloá. Já vieram aqui antes? Não, segunda vez. É a segunda e você? Primeira. Primeira. E você? Segunda. Segunda. Agora a Clemilda vem direto. Eu só vim aqui uma vez. Só uma vez? Eu também, Saloá. Então, estamos... Se eu andar aqui, eu me perdo. Se perde, Saloá. É pequena aqui. Então, aqui nós estamos na pracinha e daqui nós vamos até a sapataria. Nós poderíamos ir até outra cidade, mas estamos aqui no começo do nosso município, né? Vamos lá agora na sapataria. Vamos lá. Vocês vão escolher, tá bom? Tem uma grande variedade aqui que dá pra deixar até vocês confusos. É de vocês que eu fiquei sabendo que não tem a bolsa escolar. É qual dos dois? Você tem? E você? Quem foi que disse que não leva o livro porque não tem a bolsa? Eu. Então, você tem ou não tem a bolsa? A bolsa eu sei, mas só que a bolsa pequena não cabe o livro. Ah, não cabe o livro. Posso procurar uma? E a minha tem a lanterna de 2022. De 2022. E está em perfeitas condições? Não, mas só saiu a finta, só. Só caiu pra mim aqui. Pronto, então vamos olhando aí o sapato. E esse cabelo bonito foi pra vim fazer as compras, foi? É o 38, né? Mais prove pra vim. Aí, agora consegue levar o livro. Gostou da bolsa? Agora tem que ir pra escola com essas bolsas novas, né? As bolsas novas, não pode perder aula não. Vou ficar de olho em vocês, tá bom? Aqui, pode ver aí quanto dá esses, por favor. Aqui a de Maria. Essa é do menino e essa é do outro menino, viu? Oi! 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 Tá gostoso, Maria? Tá beleza, não é? E Clemilda vai dizer o que para a pessoa que está doando esses presentes? Muito obrigada, Ana. Jesus abençoe ela, dê saúde e tudo de bom na vida dela. Porque se você, e a senhora também, você não iria conseguir nada, não iria conseguir. Tá certo. E você vai dizer o que para ela? Muito obrigada, que Deus abençoe. Amém. E você? Amém. Muito obrigada. Amém. 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 Música Ela vai descendo lá para os riachos E vamos olhar aqui meninos, vamos ver que coisa mais linda O riacho da Serra da Prata, cada dia mais bonito Na realidade é uma cachoeira aqui né? É, é uma cachoeira, nós vivimos aqui ó Na realidade aqui é uma cachoeira E muito convidativo a um banho Mulher, eu estou me segurando para não tomar um banho viu Clemilda Eu com meu vestidão aqui dentro Muito bonita Cuidado Vem para cá Está fria Clemilda Gelada Doce, água doce Se tiver que ser que Dá para fazer o que eu faço Que bonito É, eu vou dar a vida que eu vou dar a linha né? É Muito bonito Olha só minha gente Vamos aqui apresentar os presentes que eles ganharam E aí, gostaram? Sim, sim Mas foi um dia maravilhoso Eu gostei de vocês É Johnny né? Seu nome? Ganhou o que aí? Mostra aí Uma bolsa que eu gostei muito Fala 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.